Olá, meu nome é João Gomes, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal JGTEC e a pergunta é Tem autofoco na câmera ultrawide da linha Galaxy S23? Tô querendo pegar o S23 Plus, o foco na câmera ultrawide é muito foda Não ter é muito ruim, tem o S23 Plus e não tem é um saco pra fazer, filho É o Laikai Force, espera um pouquinho, tá? Deixa a gente confirmar essa informação, vou até ver com... Deixa eu mandar uma mensagem aqui pro Portela Fala meu querido, tudo bem? Tô em live aqui agora E assim, eu testei o S23 e o S23 Plus lá no evento da Samsung E parecia que eles tinham autofoco, pelo menos a distância focal era maior do que a do S22 Você que está aí com o S23 normal, você pode confirmar essa informação se o S23 tem autofoco na ultrawide? Por favor? Bom, mandei um áudio pro Rodrigo Portela e ele me respondeu aqui, vamos ver Fala João, tá bom? Aqui é o Geek Louco Se inscreva no meu canal Ó, não cara, não tem, não tem autofoco na ultrawide, tá? Então, já que não tem no S23, que eu tô com ele aqui Tô fazendo uns testes já agora Vou publicar já já o unboxing Não tem autofoco na ultrawide, então no S23 Plus também não terá Tá triste? Não tem não Mas eu vou te falar aí, mano Eu consigo perceber em uma foto se o celular tá bom de câmera ou se tá melhor que a geração anterior Qualquer situação de luz Tá foda a câmera A de Zoom 3X tá muito boa em ambiente com até pouca iluminação E a principal também tá excelente Tá foda Então, Rodrigo Portela que tá lá com o S23 normal Se inscrevam no canal dele, você que tá assistindo isso aqui como vídeo O link tá aqui na descrição, tá? Não tem autofoco na câmera ultrawide Mas, eu testando os aparelhos Eles têm uma distância focal legal, tá? Pelo menos isso eu posso afirmar pra vocês Mas o efeito macro vocês provavelmente não vão conseguir fazer com o S23 e S23 Plus Bom, gravando aqui agora com a ultrawide do Galaxy S23 Plus Não sei qual câmera Olha, qual que é a ultrawide? Essa aqui Câmera ultrawide Comenta aí o que vocês estão achando Ó, filmando aqui pra vocês Nossa, tá muito boa, mano Sinceramente Vocês ligam? Pra isso, tipo, vocês fazem muita foto macro? Comenta aqui embaixo Mas, eu testando o S23, S23 normal Eu realmente percebi que as câmeras estão bem legais O Rodrigo testando aqui também Falou que tá bem legal Mas Enfim Não temos autofoco na câmera ultrawide do S23 E nem S23 Plus Tá bom? Rodrigão, muito obrigado, meu querido Galera ouviu aqui Vou mandar o link do seu canal pra galera se inscrever Se acaso não te conheçam, né? Se eles moraram em Nárnia nos últimos 3 anos Mas, obrigado, tá? Obrigado mesmo pela informação E bons testes aí Depois fala pra gente sobre essa bateria Grande abraço Bom, agora me diz você O que você achou dessa informação, hein? Eu, testando as câmeras dos aparelhos Achei que tinha um autofoco Pela instância focal ser melhorzinha Do que na linha S22 Mas, infelizmente Novamente, apenas o Ultra tem um autofoco na câmera ultrawide O que você acha disso? Deixa aqui embaixo nos comentários Tá? Lembrando que o canal do Rodrigo Portela Tá aqui na descrição Se você, por acaso, ainda não é inscrito Ele já tá testando o S23 padrão Em breve a gente também vai estar testando aqui no canal Tá bom? É isso, meu povo Se você chegou até aqui Se inscreve no canal Vamos bater os 20 mil inscritos Até o mês de junho Será que a gente chega? Só depende de você Por exemplo, você chegou até aqui Assis esse vídeo aqui Que tá bem legal Vai lá Fica aqui Vai lá, moço Ô moça Pessoa Fica aí Beijo Tchau